A gente abriu o programa aqui com aquela triste notícia daquele jovem que foi vítima de um acidente lá na avenida Tancreira, aliás, na avenida ali próximo ao Vieira Diniz, o Jardim Veneza e o Vieira Diniz lá. Na principal avenida lá, um jovem que perdeu a vida, vítima de um acidente. Tem imagens aí? Coloca lá no play na tela aí, olha aí ó, isso aí ontem. E ontem a gente registrava vários, vários flagras, vou chamar assim, de não utilização do capacete, tá? Não utilização do capacete ontem, foi só o que a gente registrou ontem. A gente tá aqui, não é pra buscar penalizar, pra tentar apontar o dedo, olha fulano estava sem um capacete. Não, a gente tá aqui pra dizer que ó, cuidado com a vida. Esse jovem que perdeu a vida ontem aí, talvez estivesse usando o capacete, a história teria sido diferente. Teria sido diferente, tá? E o item do capacete, ou seja, que é de segurança essencial, tá? Pra andar de motocicleta, muitas vezes não é utilizado. E Flavio Fernandes foi conversar com especialistas, ou seja, olha essa imagem aí ó. Eita senhora, agora cadê a acessibilidade aí, hein? Olha o povo do condutor da cadeirinha de roda passando no meio da rua. Flavio Fernandes foi conversar com o profissional da área pra falar sobre a importância desse item. Já já eu comento aqui, viu? Sem papa na língua, vai. Oi, Erli, bom dia pra você. Isso mesmo, ontem nós abrimos o programa mostrando o caso do Hudson David, de 27 anos, lá no Jardim Veneza, que lutou pela vida e infelizmente acabou morrendo após colidir a moto que pilotava com um caminhão. Nós acompanhamos todo o trabalho do SAMU para tentar reanimar o David, que acabou morrendo dentro da ambulância quando recebia o atendimento do SAMU. E na oportunidade a gente mostrou muita gente pilotando sem capacete, flagramos, inclusive, mães com filhos em motos, pais sem capacete, nem para o piloto, nem para a criança. E hoje a gente veio aqui a CEMOB conversar com o Sanderson Cesario pra saber o que as pessoas, por que as pessoas devem utilizar, o que a CEMOB tem feito para evitar que as pessoas possam estar por aí pilotando motos, até mesmo andando como passageiros, sem o uso desse equipamento indispensável. Infelizmente, isso é comum ainda hoje em dia, não é isso, Cesario? É, nós verificamos, principalmente na região periférica da cidade, mais afastada do centro, as pessoas tendem a relaxar. As pessoas acham que só tem que usar o capacete nas principais avenidas, nos principais bairros, nos centros da cidade, e geralmente relaxam nos bairros próximos à sua residência. Eu vou ali na esquina comprar um pão, vou ali comprar um remédio, e não utilizo esse equipamento que é fundamental para salvar vidas. Afinal, a motocicleta não tem para-choque, o para-choque é a cara da pessoa, então ao colidir com qualquer objeto ou com o veículo, a pessoa vai ser projetada para a pista, e o traumatismo vai ser grande, até podendo gerar morte, como foi o caso que aconteceu aí que você citou ontem. E o que a CEMOB pode fazer no caso de uma situação como essa, se flagrar um motociclista pilotando sem capacete? Nós trabalhamos em duas esferas, primeiro o educativo, tentando conscientizar a população, nós damos palestras nas empresas, nas escolas, nas ruas da cidade, nós estamos tentando conscientizar a população que o uso do capacete é obrigatório para salvar vidas, e não simplesmente pela questão da multa de trânsito. Já na parte de fiscalização, tanto através das nossas equipes, como através das câmeras de monitoramento, nossas câmeras têm flagrado muito as pessoas sem utilizar o capacete de segurança, nós estamos aplicando o que a lei determina, é uma infração gravíssima, punível com sete pontos na CNH, e uma multa de R$ 293,47 por não utilizar o capacete de segurança. Além do capacete, tem outros itens de segurança também? Sim, com certeza, nós pedimos primeiro a população que sempre ande com sua motocicleta, com todos os equipamentos, com retrovisores, é fundamental o uso dos retrovisores para você ter a visão periférica do trânsito à sua volta, também a questão de recomendação, sempre utilizar na motocicleta, procurar andar com a calça, com a bota, com um calçado, tudo isso vem a minimizar os danos numa possível queda, num acidente ao condutor da motocicleta. Importante destacar que o capacete tem que estar preso na cabeça, às vezes as pessoas usam sem prender o capacete e quando cai o capacete vai embora também. Sim, com certeza, o capacete deve estar devidamente afixado na cabeça e com a fivela cintada, porque muita gente apenas coloca o capacete na cabeça e na colisão o capacete é projetado, sua cabeça continua desprotegida, vai haver o impacto e o traumatismo craniano, sem contar aquelas pessoas que transportam no braço. E houve acidentes que, ao transportar no braço, você, pelo contrário, você potencializa os seus danos, você vem a quebrar os ossos em vários locais por estar transportando o capacete no local inadequado. Cesário, a gente tem registrado diariamente muitos acidentes de moto aqui em João Pessoa, muita gente se envolvendo em acidentes, colisão, carro-moto, moto com moto, moto com caminhão, como foi o caso do Jardim Veneza ontem. Existe um dado, a CEMOB tem algum dado específico dessas ocorrências aqui em João Pessoa? Bom, a estatística que a gente está trabalhando e a gente tem é que mais de 70% dos acidentes que ocorrem aqui no município de João Pessoa são através de motocicletas. Então, nós verificamos que com a pandemia houve um crescimento assustador do uso da motocicleta e muitas pessoas passaram a utilizar a motocicleta sem nem ter a carteira de motorista. Ela adquiriu a motocicleta, não se preocupou em retirar a carteira, começou a andar nas vias sem ter nenhum treinamento, nenhuma regra de trânsito na sua consciência. Então, isso está gerando esses acidentes, a gente como órgão de trânsito, junto com os demais órgãos, DETRAN, Policial da Alveira Federal, a gente vem preocupado com esse índice, vem tentando conscientizar as pessoas. Vem aí o mês de maio amarelo, o mês de maio a gente vai passar um mês trabalhando só a educação para o trânsito aqui na Paraíba, tentando conscientizar a população, mostrando os números e mostrando as regras de segurança para a população. Ok, tá, e a gente agradece a Sanderson Cesario, só destacar ali antes de concluir que ontem, conversando com um profissional do SAMU que atendeu a ocorrência do Hudson David lá no Jardim Veneza, eu fui informado que se ele estivesse usando o capacete, não teria morrido, até porque se fosse por conta das lesões no tórax e o trauma no pé, ele teria sobrevivido. O problema é como a gente destacou, ele teve uma abertura na caixa crâniana, o que acabou provocando a morte. Eu volto contigo. Obrigado Flavinho, ó, você viu ali imagens, né, imagens de ontem, essa imagem foi ao vivo, foi ao vivo em cores aqui, sem cortes, sem censura, sem maquiagem, foi ao vivo ontem, foi ao vivo ontem. Duas coisas eu tenho para falar, duas coisas, primeiro, 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 eu não vi, pelo menos eu não vi, na gestão passada, talvez se inicie a partir de agora, campanhas de conscientização para a utilização do capacete, eu não vi. Se existiu, me desculpe, mas se existiu, foi de pequena proporção que não repercutiu. Eu não vi campanha de conscientização mostrando, ó, usa o capacete, usa o capacete, não porque será um crime, abre aspas, será um crime, não porque vai ser multado, mas sim pela segurança. Eu não vi campanhas de conscientização, eu não vi. Na gestão passada, eu não vi, da CEMO, eu não vi, tá, e como também eu não vi a fiscalização ainda, esse local aí, tá, tem que, no meu entender, tem que ter a campanha de conscientização e tem que ter a fiscalização, infelizmente. Agora, essas duas coisas aliadas, pode voltar para mim aqui, ó, campanha de conscientização e fiscalização não vai funcionar se a gente não tiver na nossa ciência que tem que utilizar. Eu não sou quem me conhece, sabe, eu não tô aqui pra apontar o dedo, ó, fulano, não tava usando o capacete. Não, eu digo, fulano, usa o capacete pra voltar pra casa, mãe tá esperando, a esposa tá esperando, netinho pode tá esperando em casa, usa o capacete, não porque vai ser multado, não porque pode ser filmado, não. Eu uso porque eu quero voltar pra casa. Eu uso o cinto de segurança porque eu quero voltar pra casa, tá, use, tem que ter consciência. Se não tiver consciência, não adianta, campanha de conscientização, fiscalização, se não tiver, porque se não quiser usar, não vai usar, não adianta nada. Se não quiser usar, não vai usar, tem que querer usar pela vida, tá. Eu não vi, confesso pra você, na gestão passada, usa, respeita a faixa, se bem que na gestão não tinha nem faixa, né, era tudo despintado as faixas, eu não vi. Respeita a faixa de pedestre, não estaciona em local que é pra idoso, e outras, né, que deve ser obrigação, não deve ser exceção não, tem que ser regra. 11h19, agora 11h19.